Vamos lá, rapaziada! Aquecimento dos Crias, tamo aqui no pack padrão, joga do jeito que quiser, joga pra ganhar. Vamos ver quem é o melhor, hein? Pack padrão, que saudade. Ah, já vou começar assim, né? Bufar o pato. Vamos de... Enxeridos insolentes. É, um daí, né? Deixa eu tirar o fundo da praia que dói o olho. O Alaco, hein? Não tem jeito. Vulcão é o melhor fundo. É pelo divertimento. Postei tudo que fica no top 5. Boa sorte, Deverval. Gostou pro chat que tem comida clássica das novas? Pô, você é chato pra cacete, hein, Rainer. Por que você não mostra pra você, pô? Chatão, pô. Eu sigo lá e eu 14 dias. Tenho poucas setas. Baby PogChamp. PogChamp. Mágicos. Isso é bom. Mas o Patinho? O Patinho... O Patinho... Olha o Patinho. Uh! Perda pela ruta. Péssimo, streamer. C3 é muito melhor que o Bitcoin? É. Daqui a pouco vai ser mesmo, filho. O Bitcoin só afunda, pibê. 8,55 horas vendo live por 14 dias. Um dengue, né, mano? Eu adoro quando você faz essa vozinha fina. Vozinha fina. Isso é Lando Del Rey, mané? Lando Del Rey, eu acho que tava direto voltando no trabalho, filho. Tipo, tá uma música triste. Tem lá o formigão, mané. Hum... Fuck. Vem de um Patinho, Deus. Vem de um Patinho. Tá bom assistir a dois aqui, hein? Primeira vez que faço isso. Acho que foi uma boa jogada. Tô sem nenhuma trinca aqui, mas dá tempo de pegar ainda, né? Pog Champion DS. Conhece, rapaziada? Talvez a jogada da maçã foi questionável, né? Mas tudo bem. Um dia um camelo se casou com um gado e nasceu um gadodrome. E um drogado. Eu sou o Bolo Pão. Ninguém gosta de mim. Gunther. Hum, o velho é chato, pô. Nice, tá bom. Isso é verdade. Hum, bateu uma fominha agora, gente. Pilac, né? Porquinho. Cadê você? Cisnão, lontrinhas. Cadê vocês, meus bebês? Hum, rapaziadinha. Do roll procurando trincas ou joga um pavão? É melhor procurar trincas, né, Mara? Nice. Posso botar mais um? Mas pavão dois não faz muita diferença, né? Também tô com fome de doce. Fome de doce? Não sei o que eu tô fazendo. Hum... Na dúvida, joga o popótamo, pô. Enche a mesa de popótamo. E é isso. Eu lembro do que a gente tava comendo a salada. É um hotelzinho, mané. Pipos. Hum, coelhinho tryhard, né? Tudo bem. Uh, cada cor é bom. Deixa eu juntar aqui. Pinguines. Pinguim é marromeno, né? Hsb, por enquanto. Meu Deus. Quero fazer mais um level dois, pô. O pinguim vale a pena, pô. Aí, ó. Só pedir, né? Mas compensa jogar agora? Pinguim virou uma girafa aqui, mas tudo bem, velho. Daqui a pouco esse porco vai tá grande, mas... Vai ter outro aquecimento? Vou fazer um desafio na próxima. Não sei qual é. Não sei qual não, mas não pergunta. Sabe onde assistir live enquanto faço a coisa da facul? Qual é o bom? Gets28. Prontinho, mano. Esse... Subgift na... Tá formando ponto, né, de gramado. Depois eu bago, mano. Ele é louco! Gastou 150 mil, filhão. Hum... Não vou juntar o porco agora, não. Vou pegar isso aqui, mano. Quero trincas. Isso... Pega um T-S5 na próxima, né? Eu tô formando ponto, tem mim. Vocês querem me deixar pobre, né, chat? Olha, onde eu xingo os viewers, onde eu tenho. É, Ugi, tudo bom, querido? Gira é chato, mano. Olha. Nossa. Querendo melhor pegar um T-S6, né? Mas vou segurar a emoção aqui. Rindo! É só rindo, né, chat? Peru. Ah, perdoa pela roto péssima, streamer, chat. Tchau. Preciso dar umas jogadas questionáveis aqui, chat. De cria, tá ligado? Não posso fazer vídeo sumo ou posso só dar uma segurada? Só rindo, bebê. Lançou? Mas não sei mesmo, filho. Lançou o Peru, filho. Dane-se. Formiga 3. Foque! O rindo ia brilhar, mané. Tasquei o colo mais clássico, mas marca o pinguim. Ele é louco. Tá, pode ser nossa ovelha aqui, né? Será que eu quero fazer vídeo sumo, mano? Não devo de F? F. Não quero uma joga. Ah, não sei. Eu quero fazer vídeo de comida, eu acho. Vou lançar um rindo roubado, velho. Senhor Gozas. É que Gozas importa outra coisa, né, chat? Olha, no Xingu Han Shadow. Nossa, meu Sarnia. Tá bom. Tá é bom. Sou hipo, né, Sofia? Você acha bonito isso, né? Sua preguiça aumenta? Mas deve de ser, bebê. Deve de ser o meta, pô. Sua preguiça. Eu tô bufando muito esse rindo, né, mano? Bufa um pouco a Tataruga aqui. Vou deixar ela... Tá rindo dois, não. Precisa lançar os quilos, velho. Vou fazer uma build de comida tardia aqui, tá ligado? Build de comida tardia, pô. Vender esse bebê aqui, Deus do pavão. Rindo, não. Rindo é bait. Se naquela música é BR... Essa é a original, ó. BR é a versão. R by your noir. Lohan. DJ Lohan que tá tocando. Investe no rindo, rindo tigre. É, rindo tigre é um excelente combo. Uma loucura. Meu cisne 3! Fuck you! Fucking hate this game, dude. Fucking hate this game, dude. O rindo tá querendo vir, né, mano? É só rindo mesmo, chat. Só rindo mesmo. Só rindo mesmo. Só rindo, rapaziada. É rir pra não chorar, fi. Esquilo é o meta mesmo. Faltou um gato, o cara do jão aqui, né, mano? Vou lançar um java, eu acho, se eu achar. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Ai! Esculpa, não dói. Dá 6 dando pra tia 1, né, o rindo. É só isso, porque ele é bom. Pra matar tia 1, pobre. Olá! Fuck! Fudeu, esquilo. Podia fazer o cisne 3, vou fazer o esquilo 2 aqui primeiro. Moisca! Vugo Moisca! Eu acho que é fraco, né? Java. Java no lugar da vaca, provável. Pera aí, não dá pra jogar a vaca mais agora, né? Agora eu achar o gato e tirar esse rindo daí, mano. Não tira um rindo. Rindo pode ser broken, pô. Subir em cima não. Quando jogava, sempre pegava ele. Antes de sumo. Deve de ser, bebê. Deve de ser, pô. Meu Deus, isso dói. Bizãozão gigante. Não é que o rindo tá carregando mesmo? Não fala mal do rindo. Não é que o rindo tá carregando mesmo, Chad? Ele é louco, ah. Cadê o gato jão, pô? Cadê o gato jão, pô? Fala mal do rindo, né? O que ele é super OP? Troca esse gênio pelo gato jão. Cara, acho que eu posso trocar esse esquilo pelo gato jão. Sei lá. Ou posso pilar o... Pilar a tartaruga ali, tá ligado? Whatever, dude. Dói, gabata. Acabou de me matar. Nada, pessoal, bebê. Cisnei? Tartaruga é boa mesmo, né? Eu vou vender o rindo mesmo pelo gato, tá, rapaziada? Ou posso vender o java e deixar o rindo full? Sei lá. É que o java é bom quando eu te assumo também. Que isso? Tribal Mamaco? Ah... Ganhei ainda. Achei que ia perder. Que isso, bebê? Tá hora de ver o gato jão agora, pô. Tá de graça aqui? Um de... Um de gold? Não, eu vou dar roll pra procurar o gato, né? Uff! Chate. Se eu perder é porque eu vendi o rindo. Vocês sabem disso, né? Se eu perder é porque eu vendi o rindo. Não! F! É ripa nisso, hein? Só rindo do rindo, rapaziada. Tô vivo ainda. Show live. F de farofa. Hum... Não tô entendendo esse neném, pô. Não estou entendendo esse neném. Ah... Cadê o chocô-choco? Cadê o chocô-choco, pô? Não veio o chocô-choco, né? Tristeza, pô. Ignora a caos de tryhard. E olha lá. Vim meu chão. Meu Deus, um cocão. Hum... Gambar é chatão, né, mané? Meu gato! Fuck! Dói muito, mané. Esquilo dói demais, chat. Que isso, mané? Tirar a pimenta por enquanto. Esquilo dói demais, mané. Esquilo meta parte 2. Saudade do meu rindo, mano. O rindo tava carregando, né, velho? Por que eu fiz isso, chat? Esquilo é pra fazer o cara chorar mesmo. Melão na tataruga é o meta. É bom melão na tataruga, pô. Meu Deus, que mamacão. Nossa, meu bebê tá forte demais. Que isso? Ah, pô no pão, né? Maldito, velho. Cara, cadê o chocochoco? Finally. Gostou, chat? Do meu inglês? Finally. Será que eu vou de F, rapaziadinha? Vou de F, cê sabe. 3 de vida, mané. Minha última vida aqui. Só tem 3 hard no late game, mané. Olha lá. Só os gatos jão 3. Gambá 3. Mamaco 3. Coque 3. Pato 3. Apelou, né? Lançou um pato 3, pô. Mamadier. Agora eu sou fê. Vai lá, bebê. Pegar pra companhia, pela presença. Daqui a pouco, né? Choquei. Homem vem dinossauro, dinossauro e vira tamandu albino. Mamaple. O Jeff. Peguei bebê do coque. Meu Deus, o meu Java virou um pinto. Mamaple. Bom, top 5. Pra quem apostou. Tá. Exatamente top 5, pô. Se tivesse o rim, eu ia perder também, né? Porque eu acho que ela tava full gambá, pô. E aí, eu ia do céu. E aí, eu ia? Eu, eu te soube.